São Paulo de Loanda É Calunga, Calunga, me trouxeram para casa Hoje sofro tanto Calunga, perto do meu preto Calunga Maracatu, Maracatu, é o Acalusca De São Paulo de Loanda Me trouxeram para casa É Calunga, Calunga, me trouxeram para casa É Calunga, Calunga, me trouxeram para casa Minha mãe chora, Calunga, meu baixinho entra, Calunga Maracatu, Maracatu, é o Acalusca Maracatu, Maracatu, é o Acalusca Maracatu, 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 Maracatu Maracatu, Maracatu, Não adoro Amém. Amém. Amém.